A captura de Jabera al-Bakr, o refugiado sírio de 22 anos, detido domingo à noite em Leipzig, na Alemanha, suspeito de estar a preparar um atentado terrorista em Berlim, poderá valer a condecoração, como heróis nacionais, aos outros três refugiados que o entregaram à polícia. Essa é, pelo menos, a intenção de alguns deputados germânicos, a distinção dos três sírios com a medalha de mérito federal. Um dos heróis já falou à RTL e contou que, no domingo de manhã, após ter estado numa piscina, descobriu pelo Facebook que a pessoa que lhe deu guarida em Leipzig era um suspeito procurado pela polícia. Chamou dois amigos e juntos amarraram o suspeito. Para o amarrarem, os três refugiados sírios recorreram às tensões elétricas. Após imobilizarem o suspeito, o refugiado, que falou à televisão alemã, relatou a dificuldade em explicar à polícia o que tinham feito por não falar alemão. Levou algum tempo até ter sucesso, mas quando mostrou a foto do suspeito amarrado, a polícia percebeu e deslocou-se ao apartamento para o prender. Este refugiado sírio, que pediu anonimato por motivos de segurança e que é candidato a herói na Alemanha, relatou ainda que o suspeito tinha numa mochila uma faca e dinheiro e que os tentou subornar. Jabera al-Bakr terá oferecido os mil euros e os 200 dólares que tinha, em troca da libertação. Mas eles, os captores, recusaram libertá-lo fosse qual fosse o dinheiro que o suspeito lhes oferecesse, justificando a recusa com a enorme gratidão que tinham à Alemanha pela forma como foram acolhidos. Este candidato à medalha de mérito federal garante que não podia deixar o compatriota fazer mal aos alemães.